Aí, dá uma olhada nesse vídeo aqui, onde esse mano vai fazer um unboxing da maior aranha do planeta. E pra você que não sabe, a maior aranha do planeta vive aqui no Brasil, na Amazônia. Ela é a Terafosa blonde. Essa aranha gigantesca é o que a gente chama popularmente de tarântula ou aranha caranguejeira, que é aquela bem grandona, cheia de pelo. E esses pelos, na verdade, são cerdas sensoriais e são também a maior defesa desses animais. Pois é, você vai imaginar que a maior defesa dela vai ser, sei lá, uma picada super venenosa. E assim, esse bicho até tem um veneno, mas que só serve pra imobilizar os animais pequenos que ele come. Ou seja, isso quer dizer que o veneno da maior aranha do mundo é fraco, ele não faz mal nem pra gente. E como eu tava dizendo, quando esses animais se sentem ameaçados, eles chutam essas cerdas sensoriais no ar. E se essas cerdas caírem, por exemplo, na sua pele, elas causam muita irritação, muita coceira e ardência. E caso você respire elas, é como se você estivesse respirando, sei lá, gás de pimenta, é super incômodo. E como você viu, ele tirou uma baca de uma aranhona daquela caixa, né? Esse animal ainda pode ficar maior do que aquele exemplar que ele pegou ali. Isso porque esses bichos podem bater 30 centímetros de comprimento e até passar um pouquinho dependendo do indivíduo. Pega uma régua aí na sua casa e olha quanto é 30 centímetros, meu amigo. É aranha pra caramba. E o mais legal é o apelido dessa aranha. O nome dela é Aranha Golias Devoradora de Pássaros. Isso porque esses animais são noturnos e durante a noite elas escalam as árvores da floresta e comem os pássaros enquanto eles dormem. Maneiro, né?